No capítulo desta quarta-feira na novela Carinha de Anjo, Dulce Maria faz Gustavo e Cecília conversarem a sós para se entenderem. Fabiana aparece e entra no meio da conversa. Ainda com efeitos colaterais da hipnose, Fabiana diz que dirigiria o carro mais uma vez para levar Dulce e que o empresário possui mau gosto, inclusive para escolher a noiva. Gustavo fica irritado e vai embora. Dulce Maria mostra uma corneta para as amigas no colégio e diz que a ligará para a tia Perucas com o intuito de contar uma mentira do bem. A Carinha de Anjo quer dizer para a tia que Vitor se acidentou, assim ela ficará preocupada e perdoará o chefe de cozinha. Frida conta para Bárbara que Emílio e Juju estavam no pesqueiro, aonde ela foi no final de semana. A menina disse que ainda, que seu irmão é mais temperamental que ela mesma e que contou para Juju que foram elas duas que falaram sobre o namoro de Juju com Zeca. Flávio diz para Nicole que Selene entrou em contato com ele e disse que nenhum dinheiro faria ela desistir de Vitor. O mentiroso inventa ainda que Selene devolveu o colar. Nicole acredita na história do irmão de que isso pode ser algo bom, pois assim Estefânia poderá ir para a Europa. A megera apresenteia Flávio com o colar, sem saber que a joia é uma réplica falsificada. No quarto, Fabiana diz para Cecília durante uma conversa sobre Gustavo. Isso só aconteceu porque vocês dois desistiram de ficar juntos? Fabiana diz que Gustavo se afastou porque não queria que fosse transferida. E você desistiu porque não se valoriza como mulher, tem medo da concorrência. Agora durma com um barulho desse. Enquanto isso, Dulce Maria vai com as amigas até a sala da Madre Superiora durante a noite para fazer o telefonema. A garota com a voz modificada pela corneta diz que Vitor sofreu um sério acidente de moto e que ela deveria ir para a casa do chefe de cozinha. Estefânia sai desesperada até o local indicado. Tia Perucas fica irritada ao ver Vitor bem e lhe acusa de ter planejado um trote. Dulce Maria sonha com Tereza e entrega para a mãe uma caixa de chocolate com flores. Ela diz, Eu nasci para juntar os casais. Tchau, tchau. Obrigado.